A capital do Pará está recebendo a visita de milhares de pessoas para um aniversário. Depois de amanhã, a Igreja Assembleia de Deus completará 100 anos de existência. E foi em Belém que ela surgiu. Era 1910 quando os suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren receberam a missão de pregar o Evangelho num lugar chamado Pará. Foram 14 dias de barco dos Estados Unidos, onde moravam, até chegar a Belém pelas margens da Baía do Guajará. Um grupo da Igreja Batista recebeu os missionários. No ano seguinte, os dois fundaram a Assembleia de Deus. A capital paraense foi o ponto de partida de um processo de evangelização que se espalhou rapidamente pelo interior. Hoje são 110 mil igrejas no Brasil, frequentadas por 12 milhões de fiéis segundo a Assembleia e inúmeras obras sociais. Nessa casa de apoio aqui em Belém, a igreja mantém uma creche para 200 crianças, oferece assistência a quem está em tratamento médico e também a vítimas de violência sexual. Todo o cuidado e o carinho com esses pequenos dependem da dedicação de 30 voluntários. Eles estão carentes de amor, de carinho, de atenção e eu procuro dar de tudo um pouquinho. As celebrações pelo centenário começaram hoje. Foram inaugurados em Belém o Museu Nacional da Assembleia de Deus e um centro de convenções com capacidade para 20 mil.